Tá, mas me diz uma coisa, Sabrina sem contexto é pior do que Riverdale sem contexto? Com certeza! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica Balut, sejam muito bem-vindos! Cara, uma das melhores ideias que eu tive em relação a esse canal foi esse quadro sem contexto. Eu adoro, eu me divirto, vocês também, tanto é que pediram muito pra fazer um Sabrina sem contexto depois que eu fiz Riverdale, depois que eu fiz La Caça de Papel. E se tem alguma outra série que vocês querem ver aqui nesse quadro, coloca aqui nos comentários. Já vai se inscrevendo pra não perder nenhum vídeo novo e deixa um gostei aqui que me ajuda muito, muito, muito. Por favor, deixa o teu gostei. O que que eu sei sobre Sabrina? Eu sei que ela é tipo um spin-off de Riverdale, não é um negócio assim? Não. Não é spin-off, só se passa no mesmo universo. Isso! Ei, eu manjo muito! Quando uma parada já apareceu num filme e depois aparece em outro filme, você fala, pô, essa p*** aí é spin-off. Tá, aí eu sei que a Sabrina, ela é meio bruxa. Ela é meio ou ela é muito bruxa? Aí eu já vou tá te dando contexto. Ah, não, não, então não precisa. Tá, é tudo que eu sei e que tem o Team Beat Movie também. É. Bom, a Thaísa separou aqui algumas cenas pra eu assistir completamente sem contexto. E a gente quer falar pra vocês que ela tentou ao máximo pegar cenas da primeira temporada, mas foi muito difícil de achar essas cenas isoladas no YouTube. Então hoje vamos ver aqui cenas tanto da primeira quanto da segunda temporada. Se por acaso você não quer spoiler de Sabrina, já deixa um gostei nesse vídeo, arranja mais 50 inscritos pro canal, aí eu vou te perdoar por não assistir esse daqui. Oi, 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 oi. Minha produção tá falando em algum lugar aqui que parece que tem cena da terceira temporada também. Eu peguei spoiler. Rindon Berro, vocês falam de mim. Eu peguei spoiler pra Jéssica poder gravar esse vídeo. Ai, gente. Então, por favor, deixa o like no vídeo, entendeu? Obrigada. Se tiver cena da terceira temporada, tem no máximo uma ou duas, não tem mais que isso. Tá bom, tá bom. Pronto, gente, o aviso tá dado. Manda pra quem já assistiu. Vai lá, assiste Sabrina e depois volta aqui pra ver esse vídeo. Vamos lá, então. Se em algum momento vocês escutarem uma música de elevador, é por uma questão de direitos autorais, tá bom? Que ninguém quer perder a monetização do vídeo. Amém. Tá branca de neve agora comendo maçã. Salgueiro lutador. Ah, já não tô achando Sabrina tão original assim. O que é isso? Por que tem gente gritando no meu ouvido? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá aí, você tem alguma coisa saindo daí de dentro. Que merda é essa? Que p*** é essa? Caraca, é o Stranger Things versão demônio. O que é isso? Porque ela mordeu a maçã e ela foi pro inferno? Acertei? Não, não é tu que falou que sabia? Não, tipo assim, ela tá olhando pro Salgueiro lutador, né? E aí ela tá de boa. Aí ela morde a maçã. De repente é como se ela tivesse entrado no universo paralelo. A maçã é uma chave pro inferno. Não, não é isso. Mas eu cheguei perto. Não, não chegou perto. Tá, peraí. Isso aqui é o demônio? É. É o demônio. Sabrina tem negócio de demônio. Tem. Aí ela come a maçã, ela entra na cabeça do demônio, é isso? Tipo o Voldemort, quando ele consegue ler os pensamentos do Harry, porque a mente dele está conectada. Não. Ah, é não. Eu sinto que eu já dei ideia de plot melhor, então. Fala aí pro pessoal de Sabrina me contratar. Eu vou continuar deixando a Jessica sem contexto, porque senão ela pode entender melhor as outras cenas. É, gente. O objetivo aqui é me deixar na m***a. Tá, essa primeira cena aqui já me deu vontade de realmente nunca assistir Sabrina, porque vai dar medo. Irmã, não. Ela dá uns sustos na em vez. Ah, mas não gosto disso. Vamos pra próxima cena. Essa primeira aqui já não me agradou muito, não. Música? Festa, festa, festa? Que isso? Vai tocar música? Vai tocar música, Thaísa. Que isso? Ela paquera esse menino? Que isso? Menina? Ei, ei, ei. Na minha época, essas séries não eram assim não. Pô, é isso que o pessoal fica assistindo hoje em dia. É o demônio do nada. É o... É o demônio do nada. Ah, não. Ela tava sonhando. Ela tava sonhando? É o demônio do nada. Que isso? Que... What the hell? What the hell? Que p***a é essa? Eu tô só a Jasmine. Speechless. Isso merece um bordão do canal. Enganei você. Não é Cheryl. Vários Cheryl. Quatro Cheryl ao mesmo tempo. Menino, que diabo é isso, Thaísa? Do nada ela... Pera aí, ela é afim do cara. Aí ela se imagina ficando com ele. Aí de repente, na verdade, o cara... Ele é tipo o Gaston. Ele tá com outros caras. Não, mano. Ela não é afim dele. Não é afim dele? Não. Até porque não é o Team Beat Movie. Eu sei que ela não mora no Team Beat Movie. Mas aí, o que foi isso? Ela tirou uma foto pra fazer tipo chantagem com o menino? A chantagem... Mas isso é no inferno ou é na vida real? Isso é no inferno. É que eu sei que tem negócio de inferno. Tu mesmo falaste. Não, isso é na vida real. Quem é esse pessoal com ela? Que tipo de squad é esse? Eu não sei se eu gostei muito da roupa. Bicha, essa série dá medo, Thaísa. Eu não vou assistir, irmã. Do nada, quatro pessoas se agarrando. Só de cueca. Nem me interessa esse tipo de coisa, além de ser de terror a série. Elas estão numa caverna. Ah, estão numa caverna. Eu tô vendo isso que estão numa caverna. Essa menina aqui do fundo, ela parece a Cheryl. Tá, não é. Grossa. Aí tu vens andando pra cá, daí ela se imagina beijando o menino. Todas elas tomeu sem roupa. E aí ela fica com o menino, só que depois é a questão ali do descendente da Mau. Que volta. Era um pensamento. Quem disse? Não tava acontecendo. Ela é quem? Então, a Hermione, ela tem a virar tempo que uma hora ela se agarra e volta. Não, mas quem disse que é pensamento dela? Mano, ela tá beijando o menino. Aí de repente corta a cena como se nada daquilo tivesse acontecido. E ela tá aqui com as amigas dela. Patati, patatá, patatei. De repente os outros estão aqui se agarrando. Olha essa cena! Os quatro se agarrando. Quem são esses? O que que tá acontecendo? Se tu não assistir, nunca saberá. Não, Thaísa. Quando acabar esse vídeo, tu vai me explicar. Não, que não nada. Não, gente. Pera aí. Mas assim, ó. Deixa aí nos comentários se eu explico ou não pra ela. Não, tu vai me explicar sim. Eu tô ficando aflita com essa Sabrina. Vamos pra próxima cena. Piora? Fica aí no mistério. Cara, Thaísa, tá chata hoje, gente. Tá chata. Ah, é dublado. Amo. Meus ovos. Meus o quê? Meus ovos? Olha, a roupa é igual a das meninas. A roupa é igual a das meninas. Que isso? Esse pessoal... Acabou a cena, era só isso? É, é o suficiente, eu diria. Pera aí. Ah, essa série tem negócio de tempo? Como assim? Tipo assim, se passa misturando o futuro com o presente? Não. Ah, porque eu já ia falar, isso daqui é a Sabrina no futuro. Entendeu? Porque tá com a mesma roupa das amigas dela, da cena lá dos beijoqueiros. Ah, ela tava matando então uma das amigas lá. É, não sei lá o que é que ela tá matando, gente. Como se essa série fizesse algum sentido. Essa série não faz sentido nenhum. Eu comecei com o Demônio. Depois eu vi um grupo de, 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 de... Tarada. Agora eu tô ouvindo uma mulher que poderia ser uma versão adulta da Sabrina. Eu não sei, Thaísa. Tá matando alguém, enterrando, matou a moça. Deixa eu voltar aqui, eu quero ver a cara da moça que pegou a... Ah, a moça tava de bobo, fazendo o trabalho dela. O que que ela fala? Os ovos estão brotando maravilhosamente. Os nabos! Agora tudo faz sentido. Vamos lá, eu tô na esperança de que alguma coisa vai fazer sentido daqui pro final. É a mulher que tava matando alguém. Ah, ela e a Sabrina não são a mesma pessoa, porque aparecer... O que é isso, minha irmã? Quem que ela tá invocando, Thaísa? Hilda. Hilda? Hilda? Ah, tá desenterrando que ela enterrou. Ih, gente. Que aí, tu tá rindo, idiota. Thaísa, sua p*** me dá um susto, tá muito... Filha da p***! Cara, tu é ridícula! Isso é a Hilda? O Ova Messias? Ah, tá ali! O que p*** é essa, Thaísa? A mulher tava enterrada e sai como se ela tivesse voltado do shopping? Tu sabe quem é? A Hilda? É Hilda. Hilda? Ah, quem que é? É a do Nabo. Peraí. Ela matou a mulher do Nabo e depois ela vai e ressuscita a mulher do Nabo? É, não na mesma... Isso aí é outra temporada já. Ah, não interessa, matou por quê? Aí eu vou te dar muito contexto. Não! Eu vou te dar uma informação sobre elas. Eu não sei se eu quero. Elas são irmãs. Bom, é isso. Eu não sei se eu quero saber mais. Pronto. Fechou os olhos, lascou. Tá sentindo coisa. Tá conversando com o demônio. Eu sou só esse menino. Pera. Gente. Ela controla o tempo? É isso? Aí já tá na segunda temporada que eu não cheguei. A Sabrina controla o tempo. Quer dizer que se eu nunca mais quiser que faça a sol, basta... Aliás, não precisa ligar, né? Que dá pra conversar com ela por aqui, assim, ó. Do nada a menina controla o tempo, conversa com o diabo. O que mais que ela faz? Mata pessoas que tem Nabo. Aquela mulher é mãe dela. A mulher que matou o Nabo não é a mãe dela? Não. Ah, não é possível, Thaís. Mas ela é amiga da Nabo. Ela é amiga da Nabo. Tava comendo aqui com ela. Elas são tia da Sabrina. As duas. É. E a mãe da Sabrina tá onde? Aí tu vai ter que assistir. Espero não ser ressuscitada, já que uma irmã mata a outra e ressuscita. Tu vai ter que assistir pra descobrir. Não, não vou. Não vou. Quem é esse menino aqui que eu fui com a cara dele? Vai ter que assistir pra descobrir. Gente, antes que eu me irrite completamente com a Thaísa e expulse ela de casa, deixa um gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal se tá gostando. Coloca nos comentários qual dessas cenas foi a mais aleatória. E se tu por acaso assiste Sabrina, por favor, me dá uma luz, minha irmã. Vamos pra nossa última cena. Sabrina, gostei, gostei. Sério, não esquece do gostei, me ajuda bastante. Que diabo é isso? Tem um rei agora. Que isso? A Sabrina é Bera, é esse? Que... Que é esse, pessoal? Ela tá em Game of Thrones. Pera, My Throne? Sabrina! Peraí, Thaís, o que que tá acontecendo? Pô, eu achei que ia ter um desfecho. Que ela ia meter o tapa nele, alguma coisa assim. Peraí, meu trono? Que diabo é isso, mano? Ela é rainha, alguma coisa assim? Ah, Sabrina é rainha do inferno. A amiga briga com o demônio pra ver quem vai dominar o inferno. As tias dela são as cabeças da operação que ressuscitam as pessoas pra montar o exército da Sabrina pra tomar inferno. Tu tava até indo bem, ó. Ela é rainha do inferno. Aí, boa. Ah, eu acertei. Tenho certeza que eu acertei. Pela cara da Thaís, ela tá triste que ela foi derrotada no jogo do Sem Contexto. É isso, ganhei. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. Se inscreve, me segue no Instagram e no Twitter. Coloca nos comentários qual dessas cenas foi a mais aleatória. Me dá um pouco de contexto sobre Sabrina. Por favor, eu te imploro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo e... Tchau! Tchau!